Memória Rádio MEC As gravações que fazem parte do nosso acervo O Memória Rádio MEC de hoje apresenta mais uma edição da série Teatro Sérgio Viotti. Ouviremos uma adaptação da peça Vende-se Esta Casa, do ator, dramaturgo e diretor francês Sacha Guitry. Bom espetáculo! Os intérpretes, por ordem de entrada em cena, criada, Célia Moraes, Julieta, Ieda Oliveira, Marta, Vanda Costa, Geraldo, Walter de França, Belinha, Emy, Jô, Magalhães Graça, sonoplastia, Hilton Lousa, sonotécnica, Manuel Cardoso. A peça foi traduzida e dirigida por mim, Sérgio Viotti. E a madame não vai ficar sentida? Absolutamente. E veja bem, se alguém a tivesse comprado no mesmo dia em que eu anunciei para vender, talvez aí então eu tivesse ficado sentida. Porque com certeza eu ia pensar que tinha sido tolice minha vendê-la. Mas agora, já faz mais de um mês que aquela tabuleta com aquele Vende-se está lá fora, eu já estou começando a ficar com receio de ter sido tolice minha ter comprado esta casa. Mas mesmo assim, madame, quando eles trouxeram a tabuleta com o Vende-se, a senhora não queria deixar os homens pregarem ela na entrada do jardim. Sim, esperou até que anoitecesse. E quando ficou escuro, a senhora foi e pregou a tabuleta da senhora mesma. Pois é, eu sei. Eu pensei. Como ninguém consegue ler no escuro, a casa continuará sendo minha pelo menos por mais uma noite. Tinha certeza de que no dia seguinte o mundo inteiro entraria em luta corporal pela compra da minha casa. Durante a primeira semana, você não pode imaginar como eu ficava irritada quando eu passava pelo portão e lia o anúncio Vende-se! Tinha a impressão de que os vizinhos me olhavam de uma maneira tão estranha. Como se estivessem me reprovando por eu estar começando um negócio lucrativo. E não unicamente estar querendo vender a casa onde morava. Pois bem, isso já faz um mês. E agora eu não consigo pensar noutra coisa. Ou seja, livrar-me desta casa maldita o mais depressa possível. Se for preciso, eu a vendo por 300 milhões. E veja bem que isto é só o dobro do que eu paguei por ela. Mas não tem importância. Se for preciso, eu saio perdendo. Pensei que eu poderia vender por 300 milhões, mas... Enfim, eu vou ser obrigada a restringir os meus lucros. Além disso, nesses últimos 15 dias, 4 pessoas quase que ficaram com ela. Agora eu já estou começando a sentir que ela nem me pertence mais. Eu já estou cansada desta casa. Cansada! Ninguém a quer, ninguém? A que horas foi que o homem da agência imobiliária disse que aquela senhora viria? Bem, entre 4 e 5, madame. É, então precisamos esperar por ela. A casa é gostosa para a senhora passar os fins de semana, madame, não é? É. É muito gostosa. Mas tudo está ficando muito caro. E os negócios andam muito mal. Nesse caso, madame, será que vale a pena querer vender exatamente agora? Não. Talvez não. Mas mesmo assim, há momentos na vida em que é sempre uma boa hora de comprar as coisas. Mas nunca uma boa hora de se vender nada. Durante eu não sei quantos anos, toda a gente teve dinheiro ao mesmo tempo. E ninguém queria vender coisa alguma. Agora ninguém tem dinheiro e ninguém quer comprar nada. Mas ainda assim, não obstante, seria muito engraçado eu não conseguir vender a minha casa a dois passos de cabo frio, quando afinal de contas eu estou pedindo uma verdadeira ninharia. Ah, madame, por falar nisso, há um favor que eu gostaria de pedir à madame. Sim. O que é, minha filha? Será que a senhora pode me deixar dar uma saída amanhã de manhã entre as nove e o meio-dia? Das nove ao meio-dia? Para quê? Eu fui convidada para fazer um papel numa fita do cinema novo que eles estão fazendo em Araruama, madame. Oh, então quer dizer que agora você virou artista de cinema. Pois é, madame. Parece. E que tipo de papel você vai representar? Vou fazer uma criada, madame. Eu acho que eles preferem tudo que é verídico. Verídico, madame. Disseram para mim que uma criada nasce. Não é uma coisa que a gente possa fabricar. E sabe que vão me pagar cem cruzeiros novos só para fazer essa pontinha? E por dia, madame. Por dia. Pois é, madame. A senhora sabe quanto é que eu ganho aqui, não sabe? Já vê que eu não posso recusar esta oportunidade. Posso. É incrível. Imagino. A senhora me dá permissão, madame, para eu dizer uma coisa que me ocorreu agorinha. O que foi? Eles também querem uma cozinheira na fita. Perguntaram se eu conhecia alguém que fosse bom no papel. A senhora não disse que os negócios andam mal, que tudo está tão caro. Será que a senhora gostaria se eu lhe arranjasse alguma coisa no filme? Um biquinho só. O quê? Qualquer coisa é sempre uma mãozinha na roda, madame. Além do mais, a senhora tem, assim, uma cara muito boa para cinema. Ah, tenho, é? É, tem. É uma cara engraçada. Obrigada. E, com certeza, a senhora arranja trabalho por uns oito ou dez dias, madame. Veja só quanto dinheiro. Uns oitocentos cruzeiros novos. É a mesma coisa que ganhar sem fazer nada. A senhora só ia ter que descascar umas batatinhas, fritar um omeletezinho. Tão simples. Eu ensino a senhora como é que se fazem essas coisas, madame. Mas que bondade a sua. Graças a Deus eu ainda não estou tão precisada de dinheiro assim. Bem, eu espero que a madame não tenha ficado zangada comigo. Zangada, ora essa, em absoluto. A verdade é essa, madame. Toda a gente por aqui quer ser artista de cinema, mas toda a gente mesmo. Ainda ontem o açougue não abriu porque o açougueiro estava filmando. E filmou o dia inteiro. Hoje parece que os quatro guardas apareceram. Estão trabalhando numa cena de briga da fita que o seu Ricardo está filmando. Ninguém pensa noutra coisa agora, madame. E não é de admirar porque, como eu disse para a madame, eles pagam muito bem. Imagine que estão oferecendo dez cruzeiros por um mendigo de verdade que tenha ficado dois dias sem comer. Pois é. Alguns... É que tem sorte, madame. Imagine, madame, imagine. A senhora já pensou? Ainda não pensei. Mas vou pensar. Fique sossegada porque eu vou pensar. Se a senhora quer um conselho, eu acho que a madame devia ir ver o pessoal do estúdio com o cabelo para trás e bem amarrado. Como faz quando está se vestindo? Se a senhora aparecer assim, arranja o papel na hora. Se a senhora soubesse como fica com uma cara gozada quando se amarra toda e começa a se vestir... Muito obrigada. Ah, eu vou subir um instante. Se for a senhora para ver a casa, diga-lhe que eu não demoro. Eu não quero dar a impressão de estar esperando por ela. Está bem, madame. Eu bem que podia ser uma segunda Elizabeth Tyler. Por que não? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Podem entrar, por favor. Podem esperar aqui, por favor. A madame já vai descer. Já, já. Vou avisar que estão aqui. Muito obrigada. Com licença. Você viu o jardim, Marta? Vi. Imagine. Chamar aquilo de jardim. Aquilo é cimentado com um pouquinho de grama no meio. Mas a casa por dentro até que é bem simpática, Geraldo. 25 metros de cretone e um pouco de tinta. Não é nada de extraordinário. Você não está sendo justo, Geraldo. Espere até ver o resto. Para quê? Eu não preciso ver a cozinha de uma casa para saber que o jardim é uma porcaria... ...e que a sala de visitas é uma calamidade. Mas o que é que tem de mais nesta sala, Geraldo? O que é que tem? Tem de mais e tem de menos. Não é nem sala e muito menos de visitas. Ah, vai ver que a sala de visitas não é essa. Deve haver outra. Ora, deixa a outra sossegada. Estou falando é desta. Nós poderíamos fazer uma coisa... ...fazer umas coisas bem originais aqui, Geraldo. Uns arranjos, hein? Sim, sim. Podia ser um anexo de jardim. Não, não. É uma espécie de estúdio. Um estúdio? Era só o que faltava. Você agora não vai dar para estudar, vai. Ora, não seja idiota, meu bem. Você sabe muito bem o que é um estúdio moderno, contemporâneo. Não, não sei não, senhora. Bem, é... É um lugar, é... É um lugar onde... Onde a... Onde a gente arruma. Onde a gente arruma o quê? Você quer fazer o favor de deixar de ser enervante, Geraldo? Se você não quer saber da casa, por que que não diz logo de uma vez e nós já vamos embora? Antes de atravessar a rua, eu já estava dizendo que não queria saber da casa. Mas você, do momento em que vê uma tabuleta escrita, vende-se. Tem que ir espiar, tem que meter o bebelho e ver o tudo. Você tem mania de visitar casas que estão à venda. Mania? Mas o que você quer dizer exatamente com essa coisa de mania? Vocês mulheres são um bicho curioso. Não se podem furtar ao prazer de não meter o nariz no banheiro de outra mulher. Principalmente se não a conhecem. A verdade é que vocês estão sempre esperando descobrir algum creme de limpeza de pele que seja melhor do que aquele que usam. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Afinal, nós estamos procurando uma casa de praia para comprar, não estamos? Não. Ora, como é que não estamos, Geraldo? O que é que você quer dizer com esse não? Então não estamos procurando uma casa para comprar? Claro que não. Isso é uma ideia que você meteu na cabeça desde o mês passado e ninguém tira. Ninguém vai conseguir tirar, não. Mas nós não temos falado noutra coisa. Você não tem falado noutra coisa. Não é isso que eu queria dizer? Está vendo? Você já falou tanto na coisa que até já pensa que nós dois estávamos falando. Você nem sequer notou que eu nem tinha entrado na conversa. Mas se você disser que você é quem está procurando casa, então isso é outra coisa muito diferente. Muito bem. De qualquer forma, quer eu esteja procurando, quer nós dois estejamos procurando, a única coisa que importa é que eu estou procurando uma casa para nós dois. Para nós, não. É para os seus pais. Mas, Geraldo, você está querendo que eu compre uma casa na praia para poder depois trazer os seus pais para morar conosco? Está vendo como eu a conheço? Se você conseguir o que está planejando, já se deu conta do que é que vai acontecer? Nós passaríamos os fins de semana na casa, mas os seus pais tomariam posse dela o ano inteiro. E o que é mais? Iam trazer toda a tribo dos filhos das suas irmãs com eles. Não, não, não. Muito obrigado. Eu gosto muito de sua família. Mas não gosto tanto assim, não. Então diga, por que foi que você visitou todas essas casas que estavam à venda na semana passada? Eu não visitei nada. Quem andou visitando foi você. Eu unicamente me aborreci. Pois bem. Pois bem o quê? Pois bem, então. Pare de se aborrecer comprando uma. Assim o assunto fica resolvido e não se fala mais nisso. Muito bem. Mulher traidora. Ah, e se for mesmo verdade? E se eu estiver querendo uma vila para hospedar os meus pais? E daí? Minha querida, eu posso muito bem admitir que você queira comprar uma vila para os seus pais morarem. Mas você deve admitir, por sua vez, que é muito normal eu não querer pagar pelo seu gesto nobre. E o meu dote? Seu dote? É. Mas, minha miserável criatura, você já liquidou o seu dote há muito tempo? Mas desde que o meu dote acabou, você fez fortuna. Correto. Eu fiz. Mas você não fez coisa nenhuma esse tempo todo. E não adianta discutir mais. Eu não vou comprar casa nenhuma. O assunto está encerrado. Então não adiantou nada a gente ter entrado. Foi exatamente isso que eu já disse na porta. Bem, então vamos embora. O prazer será tudo meu. Mas o que será que a dona da casa vai pensar de nós? Eu nunca dei a menor atenção à opinião que qualquer idiota possa fazer a meu respeito. Gerardo. Vamos embora. Oh, boa tarde. Muito prazer. Bom dia. Oh, mas sentem-se. Sentem-se, por favor. É. Acomodem-se. Obrigada. E então? A primeira impressão foi favorável? Excelente. Oh, o que não me surpreende nada. É um cantinho delicioso de se estar. Bem, a aparência é modesta. Mas tem um encanto todo especial. Muito próprio. Eu posso adiantar que assim que vi os senhores, tive a certeza de que são as pessoas ideais para esta casa. Se me permitem dizê-lo, acho que vão bem. Combinam com ela. Talvez seja curioso eu estar dizendo, mas eu tenho a impressão de que os senhores encontram-se em casa. A escolha de uma moldura não é tão fácil quando é preciso enquadrar um pastel tão encantador. Obrigada. Pastel. A casa tem muitas vantagens. Eletricidade, gás, água, telefone e esgoto. Ai, o banheiro é lindamente bem instalado. E o telhado foi todinho trocado ainda este ano. Isto é muito importante, não é, meu bem? Para quem? O jardim não é lá muito grande. Não é muito longo. Nem muito largo, mas... Mas é bem alto. Quanto a isto não se discute. Alto é. Não era bem isso que eu queria dizer. O seu esposo é muito espirituoso, madame. Bem, mas como eu ia dizendo, o jardim não é muito grande. Mas é cercado por tantos outros jardins, não é? Segundo este princípio, quem gosta de criança, se não tem filhos, pode sempre ir morar perto de uma escola, não é? Por favor, Geraldo, não brinque. O que esta senhora está dizendo é mais do que razoável. Madame, poderia me dizer qual é o preço que está pedido pela casa? Bem, eu... Eu preciso confessar que, para ser 100% sincera, não quero mais vendê-la. Então não há mais nada a discutir. Vamos embora, Márcia. Não, não, por favor. Eu acho que eu não expliquei bem. Deixa a senhora, pelo menos, acabar de dizer o que estava dizendo, Geraldo. Obrigada. Eu só ia dizer o seguinte, que em se tratando de pessoas excepcionais, como os senhores, eu não me importo de passá-la adiante. Nós sempre procuramos uma casa que se adapte ao nosso gosto, não é assim? Uma casa que se adapte a nós. Porque a gente não quer que qualquer pessoa venha ocupá-la depois de nós, não é mesmo? Mas os senhores, é outro caso. Para os senhores, e eu estou sendo absolutamente sincera, eu não hesito. Sim, eu a venderia com o maior prazer. É muita bondade da sua parte. Muita. Mas, qual é o preço? Se eu disser, o senhor não acredita. É, minha senhora, eu acredito em muita coisa. Pois veja, com toda a mobília, com todos os acabamentos e decorações, assim como está, com a exceção de uma tela pequena de Picasso. Os senhores gostam de Picasso, não gostam? Não. Pois eu também não gostava. Mas agora me acostumei com o colorido e quero guardá-la para mim. Bem, mas a casa, assim como está, com tudo, será sua por 300 milhões velhos. Só 300 mil novos. Eu repito, eu prefiro vendê-la por menos do que vale para um casal como os senhores, a receber mais dinheiro vendo a parar mãos de quem eu não aprovo. O preço deve parecer... Excessivo. Oh, não. Oh, sim. Francamente, eu devo confessar que... E com razão. A vida é cheia de surpresa, não é? Mas o senhor acha caro o preço que eu estou pedindo? Acho. Muito bem. Eu não poderia ser mais justa. Faça-me uma oferta. Madame, se eu fizer, vou lhe oferecer muito menos do que tu me pediu. Oh, mas não importa. Faça-me uma oferta. A senhora me põe numa posição tão embaraçosa. Diga um preço qualquer, querido. Só para me agradar. Bom, eu... Eu não faço ideia. 30 milhões velhos. O quê? A casa não vale muito mais do que isso, vale? Dô-lhe a minha palavra de honra, meu senhor, de que não posso vendê-la por menos de 300 milhões. Bem, a senhora tem o direito de dar o que quiser. Sabe o que eu vou fazer? Eu serei filantrópica. E a casa será sua por... 285 milhões. E eu, para não ser menos filantrópico, a deixarei ficar com ela pelo mesmo preço. Neste caso, não é? Não temos mais nada a discutir. Passaram bem, madame? Um momento, querido. Antes de você decidir de uma vez, eu gostaria que você me acompanhasse para vermos o primeiro andar. Ai, eu terei o maior prazer em levá-los lá em cima. É por aqui, minha senhora. Por aqui. Obrigado. É, senhor geral. Não, 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 obrigado. Com efeito, eu já tomei uma decisão. E de mais a mais, eu não gosto de escadas. Como quiser. A senhora quer subir? Sim, como não. Então vamos. Eu lhe mostro o caminho. É, eu posso ir à frente? Como não? Por aqui, por favor. Ô, Geraldo, você nunca será culpado de excesso de delicadeza. Você quer deixar de se preocupar com esta barraca? Vai examinar o bairro lá em cima e volte depressa. Imagina. Pedir uma exorbitância dessas por uma casa que... Não é uma casa com esse terreno. Ela deve me achar com cara de louco. Ora só o que faltava. Apareceu outro candidato justamente agora. A senhora quer fazer o favor de entrar por aqui, madame? Obrigada. Escuta aqui, menina, eu estou com pressa, hein? Quanto é que estão pedindo pela casa? Não faço a menor ideia, madame. Meu Deus, eu estou com pressa. Jô, Jô, onde é que você se meteu? Onde é que você deixou meu marido? Ora, ele estava atrás da senhora quando entraram. Ele sempre fica atrás de mim e depois some. Jô, ô, Jô. Ah, Belinha, estou aqui, pronto. É? O que você estava fazendo ali? Bem, eu tinha ido ver... É, ótimo. Agora venha conversar conosco e não seja egoísta a ponto de nos deixar pelas coisas que o interessam. Sim, Belinha. Ah, meu marido gosta muito de plantas vivas. E naquela sala... E quando começa a falar em vegetação, não há quem consiga fazê-lo parar. Vamos, Jô, não monopolize a conversa. Mas então, quem é que sabe quanto é que eles estão pedindo pela casa? Eu pensei que você soubesse, Belinha. Se eu soubesse, não estaria perguntando, Jô. Para começar, que jeito curioso de fazer negócio. Por que não escreveram logo o preço de uma vez por outra na tabuleta lá fora? Olha aqui, menina, vai dizer para a sua patroa, ou seu patrão, seja lá quem for, que se alguém não me aparecer, imediatamente eu vou-me embora. Meu marido está com muita pressa. Belinha, não estou com tanta pressa. Está, sim, Jô. Você me disse que estava. Ah, sim, mas foi de manhã. Não interessa. Eu não tenho tempo a perder. Qualquer demora me deixa fora de mim quando eu quero alguma coisa. E o senhor aí? O senhor deve ser um marido, não é? Eu sou um marido. E tem senso de humor, ótimo. Eu sou uma mulher de temperamento. Toda mulher é. E gosto de resolver as coisas na hora. Pão, pão, queijo, queijo. Quanto é que o senhor quer por esta casa? Quanto? Bom, a senhora não quer se sentar? Eu faço tudo de pé. É verdade. Deve ser muito cansativo. Escute aqui. Onde é que está a sua mulher? Minha mulher? Está lá em cima. Pode ficar por lá. A não ser que o senhor tenha de consultá-la antes de efetuar a venda. Consultá-la? Absolutamente. Ah, então o senhor é uma exceção. Os sulistas em geral consultam mil pessoas diferentes antes de resolverem qualquer coisa. O senhor quer ou não quer vender a casa? Eu? Ficaria deleitado. Ah, então vamos resolver esta parada. Eu não posso perder mais nem cinco minutos. O meu marido está com muita pressa. Mas, velhinha... Eu sei, Jo, eu já sei. Nós já vamos. Se a senhora ainda tem cinco minutos, por que não passa pelo menos três sentadas? Para começar, esta casa foi edificada pelo meu avô... É, mas eu não estou interessada em seu avô. Ah, nem eu, nem eu. Mas eu devo lhe dizer que... A única coisa que eu quero, que o senhor me diga, é o preço. Deixe-me explicar, Licky. Eu não lhe pedi explicações. Nós temos eletricidade, gás... Sim. Telefone... Não me interessa. Não me interessa. Mas a senhora precisa ver a casa primeiro. Qual é o preço? A senhora quer ver a casa? Não quero ver coisa nenhuma. Eu quero é pô-la abaixo e construir uma casa que se apresente. Ah, sim. Ah, o que eu quero é o terreno, sabe? Preciso estar perto do mar e dos mestres do cinema novo. Eu sou uma famosa estrela de cinema, de rádio e televisão. É, famosíssima. O senhor não me reconheceu? Ah, sim, sim. Imediatamente. Apesar de ir muito pouco a cinema e de não ter televisão. Que simpático. Pra ser e conhecê-lo. Então, quanto? Bem, vamos ver. Nesse caso, com toda a mobília. E a exceção daquele quadrinho de um pintor desconhecido, que era do meu avô e que eu gostaria de guardá-lo. É curioso como toda a gente gosta dos avós, né? Bem, é. É que já faz tanto tempo que nós os temos, senhor... Senhor... Silva. Alcântra Melo de Paiva Pires da Silva. Ah, muito prazer. Mas, como eu ia dizendo, o meu avô... Vocês, granfinos, são uma novidade. Só pensam no passado. Eu nunca penso no meu, hein? Eu só penso no futuro. Cada qual pensa no que tem, não é? Pois é. Então, quanto? Ah, a casa... Assim, deixe ver. Uns 300 milhões. Preço fixo, veja bem. Apesar de serem forasteiros, eu não estou aumentando um tostão. É uma coisa que nem me passaria pela cabeça. Isso. Trate com se eu fosse uma mulher qualquer. Já estou tratando. Então, quer 300 milhões? Já que você se vê indicar, minha querida, estou pronto para comprá-la. O quê? Você ouviu, Jô? 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 O que é que você está fazendo aí na janela? Ah, Belinha, Belinha. Ah, um tipo de samambaia enorme na varanda, viu? No jardim, então, tem uma que é uma beleza. Você com seus capins. Este homem me falou, sabe? Uma frase de Shakespeare, madame. Ah, isso é outra coisa. Como é que lhe cuidamos o negócio? Com o cheque. Ah, eu nunca sei onde é que é criada. Deixa o tinteiro e as canetas. Posso fazer uma sugestão? Com o dinheiro que eu vou estar agora, por que o senhor não compra uma esferográfica? Jô, me dá a sua. Ah, aqui está, Belinha. Mas, olha, meu bem, escreva de pé, viu? Senão ela não escreve. Escreva como me der na cabeça. Qual é a data de hoje? Dia 25. Olha aqui. O senhor põe aí o seu nome, viu? Eu estou no anexo do Copacabana. E meu advogado é... Quem? Esse mesmo. Como? O quem que é, hein, de Matos? Ele entra em contato com o senhor para efetuar o resto da transação. Ah, até logo, sim. Até logo. Até quando vai continuar na casa? Bem, eu a deixarei quando o madame precisar dela. Está bem, eu não tenho muita pressa. Amanhã está bem? Amanhã? Sim, sim. É ótimo. Então amanhã eu mando os pedreiros e o arquiteto. Não, o arquiteto é melhor vir na quinta-feira. Bem, até mais ver, sabe? Até mais ver. Eu estou encantada. E eu encantado da senhora estaria encantada. Jô, Jô. Onde será que ele se meteu, hein? Ele saiu pela porta do terraço, madame Silva. Alcântara Melo de Paiva Pires da Silva. É, o seu marido está no jardim. O senhor sabe se há alguma floresta à venda por aqui? Floresta? É, nós temos alguns bosques, mas não creio que haja nenhuma venda. Que pena. Eu estava querendo encontrar alguma coisa que realmente divertisse meu marido. Bem, até mais ver. Eu estou, eu estou... Ah, nem sei como é que eu estou. Adeus! E eu só posso acrescentar, minha cara senhora, que a melhor coisa no comércio é quando todos ficam satisfeitos. Esse cheque merece um beijo e agora o repouso da minha carteira. Eu espero que a senhora tenha gastado. Então, Geraldo, demoramos muito? Ô, Marta, o que é que você achou da casa? Bem, a casa é uma delícia. Um amor, Geraldo. Como eu lhe disse, não é muito grande. Eu a avisei. Só temos aqueles dois quartos grandes e outro menor. Bem, já é alguma coisa, não é? Você tem razão, Geraldo. Mas eu acho que a casa não serve. Obrigada, dona Julieta. Nós já tomamos tanto do seu tempo e... Ô, não tem a menor importância. Um momento, minha querida, um momento. Dona Julieta, a senhora disse que há dois quartos grandes e um pequeno. É, e dois quartos de empregada. Além dos dois grandes e do pequeno? É, sim. Ora, mas então é excelente. Geraldo, deixe de brincadeira. Dona Julieta, e como é o banheiro? Bom, é muito bom. Tem uma banheira. Tem uma banheira. Claro que tem. Ah, porque isso é muito importante. Um banheiro que tem banheira é muito importante. Quartos, dois grandes e um pequeno. Dois quartos de empregada e um jardim. Sim, sim, é bem possível. Marta, enquanto você esteve lá em cima, eu pensei muito a respeito de seus pais. No fundo, Marta, você sabe que eu não sou egoísta. E, de mais a mais, os quartos para as crianças de sua irmã. E eu também estive pensando. Isso é muito sério. A respeito da nossa velhice. Ela acaba chegando mesmo, mais cedo ou mais tarde, vem mesmo e... Uma vida pacífica no campo. Dona Julieta. Sim? A senhora disse que queria 285 milhões. É verdade. Geraldo, o que é que você está tramando agora? Minha querida, eu só estou procurando agradar você. Exatamente isso. 285 milhões. Pagamento à vista, claro. Então, muito bem. Negócio fechado. Eu não vou discutir. Eu posso lhe dar um cheque? Bem, mas a gente tem que discutir tanta coisa antes. Não, senhora, não, senhora, não, senhora. Só há um detalhe de importância. Eu não estou fazendo questão de preço. Não estou regateando. Mas a senhora precisa ser muito gentil comigo e me deixar ficar com aquele quadrozinho que me fez tanta companhia enquanto estava lá em cima. Ah, não é uma questão de valor. Claro que não. É mais, assim, digamos, um souvenir. Muito bem, então. Pode ficar com ele. Muito obrigado, madame. A senhora pode me dar um recibo? Nossos advogados poderão tratar de todos os detalhes da transação. Sim, senhor. A senhora mesma pode escrever seu nome aqui, no cheque. Sim, sim, sim. Vejamos, hoje é dia... 22, não é? Não é dia 23? Não, não, é dia 24. Eu nunca sei que dia é. Enfim, qualquer dia é dia, todos são iguais. Eu pus 22 no cheque. Esplêndido. Madame, com os meus respeitos. Muito obrigada. O seu recibo. Muito obrigado. Aqui está o meu cartão, madame. Sim. Madame, será que não poderia me fazer uma grande gentileza de desocupar a casa amanhã de manhã? Amanhã? De manhã bem cedo. Ao meio de um mais tardar. Oh, sim, sim. Como não? Muito prazer, dona Marta. Passar bem, dona Julieta. Dona Julieta, a senhora se importa se eu levar o quadrozinho comigo? É um Picasso muito simpático. Será uma recordação deliciosa deste encontro, senhora? Oh, mas que bondade a sua. Querem que lhes mostre o jardim ao saírem? Sim, como não? Ah, eu lhes mostro o caminho. É por aqui, é por baixo. Geraldo, você ficou louco? 285 milhões? Você sabe o que fez? Se tivesse visto aquele banheiro... Eu sei muito bem o que fez. Acabei de ganhar 15 milhões e uma tela de Picasso de lambuja. O quê? Como? Depois eu conto, meu anjo. Depois eu conto. Acabaram de ouvir? Vende-se esta casa de Sacha Guitry. Memória Rádio MEC As gravações que fazem parte do nosso acervo. Até보 inside. Amол As gravações que fazem parte do nosso acervo. A tamação das Eightháss Esa casa de Fu accompany Porque nunca o conheço tá Se vontade de eu ter componente Danas em obra de água E o aman inspections inça Obrigado.